Domingo é sempre bom repetir, 11 horas da manhã, Mineirão, Cruzeiro versus URT. As notícias com o Tiago Reis e o João Vítor Cirilo. Boa noite, Emanuel, ouvintes da Itatiaia, 6 horas 16 minutos, contagem regressiva para esta volta do futebol, em especial para a Nação Celeste, o Cruzeirão de novo em campo, agora campeonato mineiro e o Cruzeiro, Emanuel e ouvintes, tem nessa volta jogos decisivos, as duas partidas subsequentes para o Cruzeiro serão decisivas, isto porque o Cruzeiro está fora do G4 neste momento, por isso precisa vencer ao URT para chegar com possibilidades, de aí num confronto direto com a Caldense avançar a semifinal da competição estadual. Daquele com o Anderson Moreira, comandou um treinamento hoje, visando este compromisso, ainda em meio a essas dificuldades que o Cruzeiro tem para escalar o time, duas delas da bola, suspensões, né? O Jadson e o Maurício, dois jovens, que são titulares, diria, absolutos, nesse momento no Cruzeiro, estão suspensos. Ele não tem esses dois jogadores e durante a semana aquela novela envolvendo o colombiano Angulo, jovem emprestado pelo Palmeiras, que no início da semana teve o pedido para o seu retorno a São Paulo. O Cruzeiro está segurando, o Angulo vai jogar no domingo e a estratégia do Cruzeiro para segurar o Angulo, além da negociação, evidentemente, com o Palmeiras, é o próprio jogador bater o pé, mostrar para ele, olha, você aqui é útil, você será titular, vai ter sequência de jogo, no Palmeiras você certamente será segundo, terceiro reserva no time de São Paulo. Então a ideia é dar rodagem a ele, já vinha sendo assim antes, inclusive, dessa convocação do Palmeiras para o retorno, ele já estava nos planos mesmo para ser titular e agora o Cruzeiro aposta nisso no Angulo, seus representantes baterem o pé. Na questão do contrato atual, não tem jeito, está mesmo no contrato que ele tem que voltar, caso assim queira o Palmeiras. Vamos passar um possível Cruzeiro, mas antes, Emanuel, Léo Figueiredo e ouvintes, o clube soltou hoje a numeração fixa para o restante da temporada. De todos os 49 números que aqui estão, eu só cravaria um, viu, Léo Figueiredo? Que é justamente o primeiro, o fato, esse não tem erro. O restante, o Léo vai com a número 3, também titular absoluto, o Cáceres, o paraguaio contratado para a lateral direita, já está com a número 2, de praxe para o lateral direito, o Ramon, que deve começar no banco, mas ele vai com a número 4, o Cacá é quem deve ser o titular nessa defesa do Cruzeiro, e eu já vou aproveitar e escalar esse possível Cruzeiro, viu, Léo Figueiredo? O Léo vai jogar com o Cacá e o Patrick Bray na lateral esquerda, deve ser o Patrick Bray atuando por ali, o Ariel Cabral vai com a número 5, né, permanece, volante que é o Ariel Cabral. E o Henrique, que ainda não vai jogar, está naquela fase ainda de transição, o capitão voltou reassumindo a sua vencedora, a camisa 8, quanta história tem o Henrique com essa camisa de número 8 do Cruzeiro, mas ainda não volta. Tem o Regis, número 10, é sempre a camisa mais vendida ao lado da número 9, o Regis tem a 10, o Marcelo Moreno é o número 9, o Flecheiro está de volta, Marcelo Moreno, esperança de gols, né, talvez dos grandes investimentos, ou o maior investimento do Cruzeiro desde que o time degringolou no ano passado, essa volta do Marcelo Moreno com a número 9, então o Cruzeiro tendo novidades nessa numeração. Vamos passar então essa escalação do Cruzeiro, até pra você analisar, como destacou o Emanuel em manchete, Léo, são muitas novidades, muitos garotos, então o torcedor do Cruzeiro também precisa ter uma certa paciência pra ir conhecendo esse time do Enderson Moreira, que é estreante também, até o treinador é novidade pra domingo às 11 horas no Gigante da Pampulha. Vamos falar no Mineirão, hoje nas redes sociais, o Mineirão postou, há um brinco, né, o brinco de ouro da princesa em Campinas, mas o Gigante da Pampulha dá um brinco também aqui pro jogo do Cruzeiro, todo ele com os cuidados contra a Covid-19, os bancos de reservas higienizados, vestiário também. E o Cruzeiro deve ter Fábio, Cáceres, o Paraguai contratado junto ao Serro Porteio, na lateral direita, Léo e Cacá na zaga, e o Patrick Bray, tá de volta, o Patrick Bray esteve ano passado no Curitiba, estava emprestado a ferroviária, voltou e deve ser titular dessa lateral esquerda, lembrando que o Cruzeiro já contratou o Giovani também pra posição, mas ainda não tá apto pro jogo. O Jean com o Ariel Cabral tem o Jadson aí pra entrar, mas tá suspenso, é ausência nesse compromisso, então meio campo bem experiente com os dois volantes, Jean e Ariel Cabral. Aí a parte ofensiva, muito jovem, né, o Stênio, que deve substituir o Maurício nessa ala direita do Cruzeiro, a experiência, né, o talento do Regis, o camisa 10, vai ser aquele jogador pra pensar esse meio campo do Cruzeiro, e outro jovem, o Angulo, o colombiano do Palmeiras, confirmado. E no ataque, a experiência, o faro de gol, do Marcelo Moreno representando a camisa 9, de volta ao flecheiro, o Marcelo Moreno, pra este jogo contra a URT. Léo Figueiredo, eu até falava mais cedo, acho, né, imagino, conhecendo um pouquinho da preparação, dos jogos, até mesmo da diversão, deve pesar muito, Léo Figueiredo, muito mais do que tática, do que armação do time, a condição física, né, a URT, obviamente, teve uma preparação infinitamente inferior à do Cruzeiro, que já vem treinando há bastante tempo mesmo com as suas dificuldades, mas o time, fisicamente, deve sobrar e talvez seja esse o grande diferencial pra domingo, mas não deixa de ser uma atração ver o Stênio, ver o Regis, essa grande investida do Cruzeiro pra camisa 10, além dos já conhecidos Fábio e Marcelo Moreno, não, Figueiredo? É verdade, Tiago. O Cruzeiro ainda é um time bem diferente daquele que vai jogar a Série B, que o Enderson coloca em campo no próximo domingo. Alguns jogadores, como você citou, o Jadson e o Maurício serão titulares e ele pode mexer mais na equipe. Então, a própria lateral direita, chegando o Daniel Guedes, eu acho mais jogador do que o Raul Cáceres, na lateral esquerda, o Giovani vai ser titular, não vai ser o Patrick Bray, no meio campo, hoje eu escalaria um Jadson e Henrique ali com volantes, deve jogar Jean e Cabral, então é um Cruzeiro bem diferente daquele que pode ser o ideal. Mas pesa, pesa a favor do Cruzeiro, sim, ter voltado a preparação de forma antecipada, comparada ao RT. Pesa que a URT teve que mudar praticamente metade do elenco, porque ela mudou metade do elenco. Então, por mais dificuldades que a gente coloque, que o Cruzeiro vai encontrar no domingo, a URT terá mais. E isso pode ser uma vantagem pro Cruzeiro. Agora, uma observação sobre o Angulo atuar, Thiago. Eu confesso que eu não escalaria o Angulo como titular. É uma posição minha. Se o Cruzeiro acha que vai forçar o Palmeiras ou conquistar o próprio jogador colocando em campo, eu temo por isso, porque é meio que uma causa perdida. Porque se o Angulo entrar e arrebentar com o jogo, aí que o Luxemburgo vai querer mesmo de volta. Só que a única carta que o Cruzeiro tem na mão é o próprio jogador, como você citou. E aí, eu vou dar dez, dez motivos pro Angulo ficar no Cruzeiro. Vai ser rápido, viu, Thiago? Se prepara. Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Rafael Veiga, Zé Rafael, Gabriel Verón, Luan Silva, Luiz Adriano, Rony, Wesley, William. São jogadores do Palmeiras que estão à frente dele. Dez motivos pra ele permanecer no Cruzeiro. Dez motivos de que ele provavelmente não vai jogar no Palmeiras se voltar. Mas a decisão não é só dele, né? O Palmeiras quer de volta. Eu tentei dar uma moral colocando ele como segundo ou terceiro reserva. Você meteu ele de décimo primeiro reserva. Se os caras estão lá, pô, os caras estão lá. Eles foram preparados, eles foram inscritos. Eles voltaram no Campeonato Paulista. O Angulo estava emprestado. Todos esses estão na frente, então. Vou falar, vou falar despacito pra você, Angulo. Tranquilo, Belo Horizonte, Cruzeiro. Tá bom demais, meu filho. Seis e vinte e cinco. Emanuel Carneiro, diante dessas colocações, análise do Léo Figueiredo, pergunto a você se caberia ao torcedor do Cruzeiro, nesse momento, uma certa paciência. O técnico é novo. O time, tô contando aí pelo menos quatro ou cinco novas peças. Como é que fica a apreensão, né? Já que o torcedor tá cheio de saudade, quer ver o time voltar. E todo mundo quer que o time já volta voando, metendo goleada, muito gol. Mas, obviamente, o Cruzeiro passa por um momento de transição fora de campo, muito intensa. E ela acaba refletindo também dentro de campo, não é, Emanuel? Ô, Tiago, se você olhar jogador por jogador, o Cruzeiro vai colocar um bom time em campo. Mas a torcida, para ter paciência, ela precisa ser informada de algumas coisas. Porque é quase um milagre, depois desses meses que o Cruzeiro passou com um drama financeiro incrível, que nunca houve na sua história, é quase um milagre colocar um bom time em campo para a sequência do Campeonato Mineiro. Quando lembrou o Léo, não é ainda o time do Campeonato Brasileiro. Estão voltando aí jogadores, algumas peças. Mas, certamente, haverá compreensão da torcida. Não domingo, porque o torcedor não poderá estar no estádio. Mas depois, nas redes sociais, nas críticas, nas análises. O primeiro momento é de ter boa vontade e paciência, Tiago Reis. Não tenha dúvida. Seis e vinte e sete. E como vem o adversário, né? O torcedor do Cruzeiro e todo mundo está ansioso para saber da preparação dos times do interior. Cirilo. O João Vítor Cirilo acompanhou a URT ao longo do dia. O time que vinha fazendo um bom campeonato de regular para bom, né? Estava ali nessa condição de meio de tabela. Mas, ô Cirilo. A URT, a simpática união recreativa dos trabalhadores. Mudou muito, mudou pouco. Como vem a simpática URT para esse jogo contra o Cruzeiro? Cirilo, boa noite. Boa noite. Tiago, amigos da turma do Bate-Bola. Essa realidade difícil de várias equipes do interior vale também para a URT. Para se ter uma ideia do que representou essa interrupção do futebol há quatro meses para o time de Patos, o número de permanências no elenco não chega a dez jogadores. Dos que participaram no duelo contra o Tupinambás em quinze de março, apenas duas permanências, o atacante Kesley e o volante Val Kennedy. O técnico para essas duas rodadas finais do estadual também é diferente. O Ademir Fonseca foi para o Vila Nova. O Jonathan Alemão assume essa vaga para os dois jogos finais e possivelmente também o troféu em confidência, já que a URT ocupa nesse momento o oitavo lugar. É o limite da zona de classificação para essa competição que teve uma mudança de formato, agora com jogos únicos, a partir deste encerramento da primeira fase, da fase classificatória do Campeonato Mineiro. E um detalhe, além do Cruzeiro, o adversário do domingo, na quarta-feira, aí em Patos de Minas, o adversário é o América, outra equipe da capital, está bem colocada, bem classificada já também no Campeonato Mineiro. Provável RT bastante modificada para domingo. Cris, Misael, Davi, Rodolfo e Jonathan Mock, essa é a defesa. Túlio, Val, Arilson e Júlio. E no ataque, Vitor Braga e Kesley. O time deixou o Patos no início da manhã, está hospedado no Tripe Hotel, na região centro-sul de Belo Horizonte. Delegação passou hoje pelos testes de coronavírus no hotel. Resultados, amanhã à tarde, Tiago. Situação complicada para a montagem de elenco, pensando em término do estadual. Ô Cirilo, vou fazer uma brincadeira com o torcedor da URT, que ele não me leve a mal, o torcedor do Trovão Azul, da querida Patos de Minas, eu achei que a URT ia buscar o Ditinho. Dava para buscar, em responsabilidade, o artilheiro Ditinho, para voltar a essa equipe da URT, Ditinho, que fez história, talvez, dos maiores, se não o maior jogador da história recente da URT. Seis e vinte e nove, está dada a informação aí do adversário do Cruzeiro, a URT com o João Vítor Cirilo. Deixa eu dar uma dica para você agora, que está aí ansioso para essa volta do futebol, vai fazer aquela carninha em casa, preparar a cerveja para o domingo. É, eu quero falar para você da mega oferta que tem o apoio mineiro, o seu mega aniversário. É hora de economizar. Tem coxinha da asa de frango, big frango, sete e noventa e nove o quilo. Filé de tilápia, três marias, quinhentos gramas, treze e noventa e oito. E a cerveja Budweiser, duzentos e sessenta e nove ml. É oferta na Bud, hein? Só dois e vinte e nove. São ofertas válidas até vinte e seis de julho, no Apoio Mineiro, para acompanhar a volta do futebol. Dê a passadinha no Apoio Mineiro, mais próximo de você. Emanuel, está tudo dito? Tudo convidado ao torcedor, domingo, uma baita cobertura da Itatiaia. Desde cedo, as primeiras informações direto do Mineirão. A equipe da Itatiaia toda passou pelos testes da Covid-19, todo mundo preparado. Alberto Rodrigues, o vibrante, está isolado, papai vibrante, com a garganta em dia, prontinho para voltar a narrar. Torcedor está cheio de saudade de ouvir o gol, gol, gol. Domingo tem Alberto Rodrigues e todo o primeiro time do rádio nesse Domingão da Itatiaia, todo especial, para a volta do Campeonato Mineiro. Emanuel.